Fala galera, novamente aqui no canal Papadouco React e hoje faremos react da música Mangá Gabriel Rodrigues e LucasRT do selo 7 minutos recordes, então sem mais enrolança, antes me segue no chegando a aparecer aqui na tela, estou começando a postar umas coisas lá, então vai lá e confere, compartilha para a gente chegar na marca de 2k, em 1, 2, 3, já! Apenas deixei o tempo passar Pra ver se eu ia enriquecer Um novo estilo de vida alcançar Mas nesse mangá, onde tava você? Um novo estilo de vida alcançar 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 Outra coisa que não é dinheiro Amo quem me acompanha como se fosse família Você nem tem ideia Mas amo muito mais a ideia De dar um carro novo com a leveia E cheio de ouro e luxo a vida dela Nunca vou me esquecer Nunca vou esquecer do meu conceito Cada dia que eu perco segurando Não vai que um dia que meu velho ganha largando a colher de pedreiro Um novo estilo de vida alcançar Um novo estilo de vida alcançar Um novo estilo de vida alcançar Acabou! Aí, rapaz! Que somzão massa! Que música massa! Não é rap, é música, tá bom? Cara Esse... Selo... Selo... Sete minutos e recordes, cara É sensacional, cara E tem várias referências Meu Deus! Que letra! Que pegada! Boa! E o Gabriel, eu me impressionei muito Com o Lucas dessa vez O Lucas começou numa vibe diferente Depois... E tornou uma voz totalmente diferente Pegada Que... Música massa Essa... Manga Sete minutos com tudo, cara Sete minutos com tudo Não tem o que falar Os caras cantam demais O Gabriel E o Lucas são... Sensacionais Então... Deixa o seu like, compartilha Para não ficar muito gostando Se você fizer isso O link do vídeo vai estar na descrição Vai lá, confere Me segue no Instagram da praia Na tela Que eu estou começando a postar Umas coisas lá Um escovo Nos trechos de música Então... Me segue Para dar aquela força Aquela moral E... Pede para escrever E compartilha Para a gente chegar na marca de 2K E até o próximo ano Para a gente chegar na marca de 2K Para a gente chegar na marca de 2K Para a gente chegar na marca de 3K Obrigado.